Quarta-feira, dia 6 de setembro. Na manhã de hoje, equipes da Delegacia de Graco Cardoso, com o apoio do Batalhão de Caatinga e da Companhia de Policiamento com Cães, deflagraram uma operação policial com o intuito de combater o tráfico de drogas no município sertanejo de Graco Cardoso. Na ação policial, dois suspeitos foram presos. Além disso, também foram apreendidas armas, celulares, munições, dinheiro em espécie e também drogas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações e também as buscas seguem hoje ao longo do dia. A Polícia Civil, inclusive, pede que a população colabore com o trabalho policial, enviando denúncias e informações através do Disque Denúncia 181. O sigilo de quem denuncia é totalmente garantido. Confira todas as informações sobre esse caso e também outras notícias de hoje, acessando itnet.com.br.